O Brasil escolheu o esporte como uma das suas plataformas de divulgação no exterior. A nossa imagem lá fora tem sido cada vez mais requisitada e tem sido saudada como um país diverso, um país continental, com um povo hospitaleiro, com inovações, com a democracia estável e com um farto leque de opções, destinos e produtos turísticos. Ter realizado os Jogos Militares Mundiais, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, poder realizar este ano os Jogos Indígenas Mundiais, o ano que vem os Jogos Olímpicos, tem colocado o Brasil nesse circuito dos eventos e dos grandes eventos esportivos, o que nos ajuda muito em termos de imagem para o turismo. Ter realizado a Copa do Mundo significou uma super exposição da imagem do Brasil e estamos colhendo os frutos agora, nesse momento. Acabamos de participar da ITB, a maior feira do mundo de turismo, e podemos verificar com os operadores brasileiros e operadores internacionais o que significa o Brasil estar na moda, o que significa o Brasil ser objeto da curiosidade de turistas do mundo inteiro, graças a essa grande exposição a que fomos submetidos. Nós estamos em nono lugar no ranking da ICCA, agência mundial que classifica os países em termos de captação de eventos corporativos. É uma satisfação ter saltado do 19º para o 9º lugar em apenas uma década e ter garantido a diversificação da realização desses eventos em todo o território nacional, porque antes eles estavam concentrados em uma ou duas regiões do país. Então nós temos perseverado na busca desses eventos porque eles garantem a entrada de divisas internacionais, o que é muito bom. Fechamos 2013 com 6,7 bilhões de divisas, 2014 com um número próximo a 7 bilhões de dólares. E isso garante também em nosso país a geração de emprego e renda. Mais de 8 milhões de brasileiros trabalham na cadeia do turismo. Os empresários que constroem hotéis, que constroem equipamentos turísticos, o governo que induz e que fomenta a realização de eventos e a construção de infraestrutura para que o turismo se desenvolva, acaba colocando para a economia dados importantes, injetando recursos importantes para que o país se beneficie dessa grande indústria limpa, que é o turismo. Realizamos em parceria com o Ministério do Esporte um grande programa antes da Copa do Mundo chamado Go to Brasil. Fomos a 17 países e garantimos o convite a esse país grande, diverso, bonito, com o mote da Copa do Mundo. O mesmo programa Go to Brasil, também em parceria com o Ministério do Esporte, vai ser efetivado a partir de agora para que tenhamos a divulgação nesses mercados prioritários do nosso país, chamando, convidando os turistas para estarem nos Jogos Olímpicos, também antes dos Jogos, depois dos Jogos, garantirem visita permanente ao nosso país, conhecerem o que temos a oferecer, experimentarem o Brasil, conhecerem o jeito brasileiro de ser, que tem encantado as pessoas mundo afora e mostrado nas pesquisas que fazemos que esse é o principal diferencial no turismo internacional que o Brasil desenvolve. Vamos manter o nome e a ideia e convidarmos atletas olímpicos e paraolímpicos do passado e do presente para visitarem o Brasil, como levaremos também atletas brasileiros dessas modalidades que estão nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para visitarem esses países falando sobre o nosso país. Então é uma forma de você interagir o esporte com o turismo, assim foi no Goal de Brasil, a matriz era o futebol, portanto foram atletas do futebol, agora levaremos atletas de modalidades distintas em parceria com o Ministério do Esporte. Diferentemente da Copa do Mundo, onde além dos times de futebol, você tem os torcedores fanáticos que se amontoaram e abrilhantaram a grande festa feita no Brasil, nos Jogos Olímpicos a tradição é de você ter atletas, comissões técnicas e a chamada família olímpica. Então não é um turismo massivo como aquele que acompanha as Copas do Mundo, mas há um interesse e há pacotes e há fluxos turísticos que já foram medidos em edições anteriores dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos que nos dão a dimensão de que além da família olímpica nós teremos um contingente que pode somar entre 380 e 400 mil ao número com o que estamos trabalhando. Mas além disso nós temos a expectativa de termos a ampliação desse número com ações focadas em operadores, na imprensa internacional e nessas ações que temos feito nas feiras da Embratur divulgando os Jogos Olímpicos. Então as feiras mundiais que tem sido uma oportunidade grande do fechamento de negócios de operadores brasileiros com operadores internacionais podem alavancar para além dos 380 mil, 400 mil turistas um número superior durante o evento a ser realizado no Brasil. Este é um dos desafios principais que enfrentamos, é trazer o turista de fora e fazer com que ele permaneça mais dias. Isso significa naturalmente deixar mais recursos na economia nacional, garantir a permanência do emprego temporário por mais período na cadeia do turismo e permitir a esse turista conhecer mais o país. Então ter Jogos Olímpicos e Paralímpicos propicia essa possibilidade de uma permanência maior e é exatamente em cima dessa estratégia que temos agido nos eventos internacionais de turismo que nós participamos. O clima é muito bom nos eventos que participamos fora do Brasil. Há uma expectativa grande de o nosso país continuar a ser um país que desenvolve o seu turismo, a sua cadeia, a geração de emprego, a colocação do Brasil num cenário diferente em relação a temas que são muito próprios do nosso país. O ecoturismo tem ficado muito forte no último período, a captação do turismo de negócios também e garantirmos a permanência do Brasil nessa exposição que temos feito em plano mundial como um país que se apresenta como um país novo, um país moderno, um país capaz de realizar, de executar eventos internacionais e de cuidar também do turismo nacional. Legenda Adriana Zanotto